É Por causa de você, a ti é meu peito Baixinho, quase calado, um coração apaixonado por você 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 Baixinho, quase calado Baixinho, quase calado Baixinho, quase calado Salvo! 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 Baixinho, quase calado, um coração apaixonado por você Baixinho, quase calado Baixinho, um coração apaixonado por você Baixinho, quase calado, 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 um coração apaixonado por você Santo! 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 O que és o glorioso, diz que o seu nome é boa gloriosação Vai pra cima dele, Santo! Vai com determinação O que és o glorioso, diz que o seu nome é boa gloriosação Vai pra cima dele, Santo! Vai com determinação O que és o glorioso, diz que o seu nome é boa gloriosação É um obra gloriosa, conhecimento e conhecimento RK God Constitution Remote compoça de divulgação Morra, сопoça do nosso campeão Oh 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 Santos! Oh 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 Santos! A CIDADE NO BRASIL